Olá galera, eu me chamo Ramon Laiola e hoje é 27 de outubro de 2024. Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Hoje temos uma história interessante para compartilhar, especialmente para quem é do campo ou gosta de aventuras no meio rural. Vamos falar sobre um fazendeiro que decidiu usar tecnologia ao seu favor para resolver um grande problema. Galera, aqui vocês estão vendo um gado. Eu fui chamado pelo Sérgio Feijão para procurar um gado desaparecido. E esse primeiro voo aqui que eu fiz, galera, ele deu 8 km e 29 metros, foi 20 minutos. Aí nós localizamos esse gado aqui que vocês estão visualizando. Então, vamos continuar aqui a história. Tudo começou quando o Sérgio Feijão, dono de uma grande fazenda aqui no interior, deu conta de alguns de seus bois que haviam sumido. Então, ele procurou pela fazenda inteira, chamou os peões para ajudar a mais nada e os animais aparecerem. Foi então que alguém deu a ideia para ele, né, para procurar o Ramon do Drone, que sou eu, né, galera. Aquele rapaz da cidade que tem um drone e etc. É que ele podia sobrevoar a fazenda e tentar localizar o gado desaparecido lá, lá de cima. E foi assim que o Sérgio Feijão apareceu na minha porta, né, porta do Ramon, na minha casa. Meio desconfiado, mas cheio de esperança. Nós combinamos tudo. Então, eu colocaria o meu drone para voar por todo canto. Especialmente nas áreas de mato mais fechada e perto da cerca, onde seria difícil de ver os bois no chão. E assim começou a busca, né, eu com o meu drone, sobrevoando a fazenda. As imagens direto para o... Assim, aí eu fiquei sobrevoando com o drone, galera. E ele me orientando. Aqui neste momento aqui, ó, que vocês estão vendo o gado, nós já chamamos de gado aqui. Nós sobrevoamos a fazenda inteira. Nós fomos, galera, na fazenda Andresa. Ao fundo ali deste vídeo aqui, ó, vocês estão vendo o açude. Eu tive dificuldade, o vento estava forte. E aqui, galera, nós tínhamos achado este gado naquela barragem. E do ponto da fazenda até esta barragem aqui, que eu estou passando por cima, deu 4 quilômetros. Nós vimos para a barragem, o gado já não estava na barragem. O gado já estava distante da barragem de 1 quilômetro. Aqui eu já venho voltando com o drone. Aí neste momento aqui, o seu Sérgio, ele vai ver o gado. Né, está aqui, ó, está aqui eu ali embaixo. E meu enteado e seu Sérgio indo. Aqui ele está indo ver o gado. Então, ele foi conferir lá. O gado não era dele. E eu fiz... Vários voos, mas eu gravei... Eu tirei... Umas partes do voo, né. O primeiro voo deu 8 quilômetros e 29 quilômetros. Que foi até nesta barragem aqui. Deu 20 minutos de voo. O segundo deu 2,61 e o terceiro deu 2,58. O segundo voo foi 12 minutos e o terceiro foi 9 minutos. Sendo, galera, que eu não filmei... A busca pelo gado na fazenda. Então, você que está começando agora no rumo de drone, ele tem muita utilidade. Se você tiver o Mini 4 Pro, ele vai dominar. Porque o Mini 4 Pro, se a mata fosse fechada, aqui é caatinga, né. Que fosse uma vegetação verde, ele ia, com certeza, ele ia achar o gado de noite. Era bom de caçar de noite, porque ele vai ver, né. E aqui no momento que eu estava sobrevoando a fazenda, devido ao sol quente, né. Sei lá de quanto grau, 37 graus. E aqui eu comecei a voar 8h53, fomos parar 10 horas da manhã, vários voos. Aí, na tela do rádio, a gente não via bem. Deu para ver o gado, mas não via. Mas quando a gente chega em casa, igual eu estou passando aqui as imagens, a gente vê bem direitinho. Então, eu fiz um voo com sucesso. A princípio, apreensivo, devido ao vento, né. O vento forte. Eu deixei o drone no modo normal. Eu não botei no modo cine, nem no modo esportivo, para economizar bateria. Usei 3 baterias. O voo, posso dizer, foi um sucesso. Graças a Deus, nenhum pássaro atrapalhou. Neste voo aqui, infelizmente, eu não filmei o açude da Andresa. Mas a extensão da terra do seu Sérgio, nós filmemos aqui. Onde ele estava mandando, que achava que estava o gado. Mas, infelizmente, não obtivemos êxito. Este gato que está na farrenda dele aqui, é de outro fazendeiro. Então, aqui foi mais um voo com sucesso. Acho que aqui o voo já está acabando. Deixa eu ver aqui com onde é que nós estamos aqui. É que toda vez que tiver uma transição aqui no vídeo, galera, foi umas parquezinhas que eu consegui. Ali, ao fundo, ali, está ali o açude da Andresa. É da Andresa. E nós estávamos aqui na fazenda do, que era a antiga casa do Malaquia, não sei se é. Que foi o primeiro voo, foi da casa do Malaquia até essa primeira barragem. Aí, depois, nós deslocamos da fazenda até a barragem, que já ficava muito próxima da extrema da cerca da fazenda do seu Sérgio. E gado, galera, ele não respeita a cerca, principalmente se ele estiver no Sérgio. Ele vai de cerca adentro, de fazenda adentro. Não tivemos êxito de achar o gado, mas foi uma experiência enorme. Tive dificuldade de chegar nessa barragem ali. Seu Sérgio é um piloto muito forte. Ele conseguiu passar lá onde as barragens secou, ficam aqueles buracos lá, aquelas pedras. Eu não consegui. Ele conseguiu, mas eu consegui fazer meu serviço. Então, está aí, galera. O drone, ele tem muita utilidade. E uma das utilidades que a galera está usando, o meu drone é o Mini 3 Pro. E aqui essa imagem foi filmada em 10... Não foi 4K. Eu não me recordo. 10,80 frames, alguma coisa assim. Porque quanto menos resolução, mais o drone vai longe, que é 12 km. Eu diminuí a resolução do drone para ele ir mais longe. Aqui eu já estou voltando de novo. Fiz a varredura 100% aqui, do lado que o dono estava pedindo. Mas não encontremos os gados. Encontremos dentro da fazenda dele, gado de outras pessoas. De outro fazendeiro, mas da fazenda dele não. Aqui nas imagens, eu friso bem que eu vi 7 gados na barragem. Aqui nas imagens eu consigo parar e ver. Essa barragem aqui, olha. Aqui é o último voo que eu estou fazendo. Aqui o drone está voltando. Foi preciso eu soltar o drone no meio da mata. Com muita dificuldade, porque o drone tem sensor. E eu não desliguei. Porque era um perigo ele bater numa árvore. E neste momento aqui eu estou voltando. Acho que aqui está chegando o fim do vídeo. Isso, aqui está chegando o fim do vídeo. Eu nem me liguei que estava gravando. Gravei vários trechos. Agradeço os inscritos. E muito obrigado aí para quem está comentando. Este serviço de drone aqui é excepcional para quem tem fazenda. Eu recomendo o Minho 4, porque ele tem infravermelho. E ver o gado, a mata pode ser fechada, que for. E eles estão sendo usados até para localizar a gente perdida em mata. Aqui é a caatinga, mas aqui a mata está fechada. Cheguei em casa com as pernas todas rasgadas da jurema. Quem conhece a jurema aí, nós ia passando de moto e a jurema lá pinha nas pernas. Que eu, mas meu tia, não estava de calça comprida. Até mais. Só tenho a agradecer a vocês. E a Deus que está me concedendo mais um voo com sucesso.